O acesso da população à cultura é lei no Brasil e graças ao programa Cultura Viva esse direito foi ampliado. O IPEA lançou um diagnóstico completo dessa política e sugestões para o seu redesenho. Quem conversa conosco sobre este tema é Frederico Barbosa, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e um dos organizadores da publicação. E Márcia Rollenberg, secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, o MINC. Antes de iniciar o debate, confira os investimentos do MINC no programa Cultura Viva. Em 2004, o programa Cultura Viva tinha 1% de participação nos recursos do Ministério da Cultura, o MINC. Foram quase 11 milhões de reais executados no ano. No período analisado, o valor chegou ao ápice em 2007, quando teve participação de 13% nos recursos do MINC e mais de 147 milhões de reais executados. O valor voltou a cair em 2010, quando o programa Cultura Viva teve 6% de participação nos recursos do Ministério e 107 milhões de reais foram executados. Obrigada, Frederico e Márcia, pela participação de vocês aqui no Panorama IPEA. É um prazer recebê-los. Frederico, em primeiro lugar, queria falar um pouquinho sobre o livro que trata do programa Cultura Viva e que a gente está falando aqui no programa. Ele traz detalhes sobre o tamanho do projeto financeiramente falando dentro do Ministério da Cultura, como a gente viu agora no VT. O que esses números que acabamos de ver representam? Bom, primeiro eu sou organizador, mas o livro todo é resultado de um trabalho com o Ministério, com a Márcia e tudo mais. Então, na verdade, é uma parceria. Bom, os números, na verdade, eles são limitados para dar um entendimento do que é o programa. Naquele momento, a gente fez o levantamento de problemas internos, a secretaria, mas é um programa que já estava sendo federalizado. E hoje é um programa que tem uma interseção e uma amplitude maior do que o governo federal. Então, abrange os estados e os municípios também. Então, aquele número ali é limitado para um diagnóstico muito específico que foi naquele momento do redesenho em 2012. Você pode falar um pouco sobre o que esse livro traz de novidade? Qual é a conclusão? Na verdade, fez um mapeamento dos problemas que deveriam ser enfrentados pelo Ministério e pela secretária, para resolver os dilemas que estavam sendo debatidos naquele momento. Então, ali, na verdade, traz, apesar dos números, o mais interessante são os desafios que estão sendo colocados. É a montagem de um sistema de monitoramento, um acompanhamento fino do que está acontecendo com os pontos de cultura, a necessidade de fazer um ajuste fino com relação à prestação de contas, o redimensionamento dos recursos humanos do Ministério. E, no final das contas, ter mais claro quais seriam, no mesmo naquele momento, as diretrizes para dar conta do desafio da federalização. Márcia, o que esses estudos, o IPEI, ao longo dos anos, realizou vários estudos, em parceria com o Ministério, trazendo mais detalhes, especificando melhor o programa Cultura Viva. Eu queria que você falasse um pouco sobre a relevância que esses estudos, e, sobretudo, esse último que a gente está tratando nesse programa, trazem para o entendimento melhor do programa. Olha, um balanço importante foi feito. Foi feito, foram realizadas várias pesquisas, pesquisas muito próximas, inclusive, dos próprios pontos de cultura, também dos gestores do programa. Eu acho que há uma série de publicações, essa foi mais uma, existem dez publicações feitas em um período de parceria, entre 2007 e 2013, e que revelam um pouco as características do programa, revelam a importância da inovação conceitual que o programa traz, a importância de inclusão de uma camada grande da sociedade que não acessava a política pública. Por outro lado, ele registra, e com dados, os problemas que foram identificados. Um dos problemas são os problemas de repasse de recursos, a dificuldade dos pontos em prestar contas, a dificuldade dos instrumentos utilizados para fazer a parceria com a sociedade civil. E também ele sinaliza, quando ele reúne esses problemas, quais eram os mais incidentes. Então, quando a gente hoje se debruça sobre o passivo do programa, o IPEA já se antecipa com esse diagnóstico, e a gente já pode, inclusive, categorizar a grande massa de passivo por grandes grupos. Então, a gente tinha problemas de forma, problemas processuais, e problemas, muito pequenos problemas de má-fé, ou problemas realmente de desvio de recursos. A gente via que, de fato, o problema estava mais situado na operação do instrumento, e que o instrumento não era adequado ao perfil de público que ele se tratava. E isso, na verdade, se reafirmou com a necessidade de buscar uma legislação, que é agora a lei, cultura viva, que aponta para uma prestação de conta simplificada, por mecanismos como um cadastro, que você possa dar visibilidade a essas parcerias e a essas instituições, identificando conceitos realmente que pontos e pontões de cultura são da sociedade civil. No meio do caminho do programa, você tinha ponto de cultura que era um equipamento público, você tinha um pontão que era a própria Secretaria de Cultura, e que no redesenho a gente viu que isso não fazia sentido. Então, o redesenho precisou alguns conceitos, introduziu novos, como, por exemplo, o conceito de interculturalidade, que vem com a Convenção da Diversidade também da Unesco. E, ao mesmo tempo, a gente estabeleceu três prioridades a partir do redesenho. Então, uma era pactuar o programa como uma política nacional. Então, ganhar um status de política. Segunda, a necessidade de qualificar o processo de diálogo com a sociedade. Ao mesmo tempo, estava lá a Presidência da República também, debruçado sobre o sistema de participação social. E a gente também, num programa que nasce de uma gestão compartilhada. Então, como é que esse diálogo ocorre? Quais são as instâncias de diálogo desse processo? Como é que se dá a comunicação? Onde está a informação e a produção de conhecimento que esse programa, que essa política produz? Enfim. E, por último, a questão de modernizar a gestão. De operar com um quadro, com monitoramento, operar com normativas. O programa tinha, nos seus 10 anos, que ele fez 10 anos, virou política, ele tinha vários problemas com relação à parte normativa, de regras, de manuais. Então, ele apontou, o redesenho aponta a partir desses diagnósticos, não só que o IPEA faz, mas também como os órgãos de controle, porque a gente está ali respondendo vários acordos do TCU, da CGU, para cumprir problemas, para suprir e sanear problemas. E a gente, a partir disso, então, se estabelece essas três prioridades. Frederico, a gente está falando muito aqui de ponto de cultura, pontão de cultura, mas tem gente que está em casa e que não faz parte desse universo cultural e não entende muito bem o que é isso. Explica um pouquinho para essas pessoas o que é um ponto de cultura, o que é um pontão. Olha, isso é complicado, porque é um mundo tão vasto de alternativas e de características, de natureza. O primeiro é que não existe um modelo. Não existe um modelo, pois é. Então, é super complicado de falar do que é isso. Acho que a Marcia tem mais propriedade do que eu para falar. Mas, assim, do que eu... do meu entendimento dos pontos de cultura. São associações, do ponto de vista da política pública. São associações, sociedade civil, são grupos ou comunidades que recebem recursos para fazer aquilo que já fazem, do ponto de vista da cultura. Eles se organizam para isso. Então, eles se organizam para isso. E eles têm uma diversidade de formas organizacionais imensa. A gente tem desde comunidades, associações, matrizes afro, música, teatro. Tem estruturas as mais variadas, tem recursos mais variados. Então, é bem complicado. Mas, no final das contas, é uma unidade de produção e de formação cultural. Enfim, é difícil explicar. É uma... Na verdade, é importante a gente perceber que o ponto de cultura é um reconhecimento do Estado as instituições culturais e grupos culturais que já fazem com o tudo. Diferentemente de outros campos da política pública, a cultura é feita pela sociedade. Não é um serviço que o Estado oferece. Ele pode até oferecer os meios, né? O espaço, o equipamento, o acesso ao financiamento. Mas o produtor cultural, o artista, os detentores de saberes, eles estão na sociedade. É lá que a cultura é feita. Então, o programa e essa política, o que ela faz? Ao invés de ela incentivar e democratizar somente o acesso aos bens e serviços, como é uma linha também importante, ter acesso ao teatro, acesso aos filmes, ele amplia um pouco e fala assim, acesso aos meios. Então, aqueles pequenos grupos, o BOE, a capoeira, uma manifestação de teatro popular, enfim, o acesso aos meios para que eles continuem fazendo a sua produção e o seu trabalho. Então, é um reconhecimento, é uma chancela que o Estado dá a essas instituições e fomenta, ao reconhecer que ele está fomentando, para que eles possam fazer suas atividades, ampliar inclusive as atividades com a formação cultural. Então, você tem uma linha comum a todos os pontos que é um pouco o campo mesmo da formação. Não seja até a formação de plateia, como a formação de pessoas nas linguagens, nas diversas linguagens artísticas ou na introdução de expressões e manifestações da cultura popular. E o programa tem uma especificidade de ir além de reconhecer cultura apenas como uma arte específica ou apresentações teatrais ou de cinema. Isso. Vai muito além disso, não é, Márcia? Vai muito além, porque quando a gente vai para o campo, principalmente das comunidades tradicionais, a cultura se traduz não por uma linguagem específica. Até essas linguagens fazem parte, mas a cultura, por exemplo, para a questão indígena, ela envolve desde o jeito de plantar, o jeito de criar os filhos, há um entendimento de um campo mais antropológico da cultura, do campo do comportamento. Isso assim, na verdade, é essa dimensão do econômico, do simbólico e do cidadão. Então, a cultura, tanto do ponto de vista da linguagem, da arte, como a cultura do ponto da cidadania, da economia, enfim, nessas várias vertentes. Márcia, em julho desse ano, foi sancionada uma lei que tornou o programa Cultura Viva uma legislação, uma política nacional. O que isso muda na realidade dos projetos contemplados e na ação cotidiana do programa? Olha, primeiro a perspectiva de ser uma política nacional, quer dizer, ganha uma institucionalidade e aí toda política nacional tem que abranger todo o território, ela tem que ter recursos orçamentários permanentes e crescentes, ela tem que ter toda uma consertação de papéis entre a União, o Estado, o Município, o Distrito Federal, é uma parceria com a sociedade civil, então isso também está colocado. Ela define que são ações estruturantes, vários campos de política intersetorial, por exemplo, cultura e infância, cultura e comunidades tradicionais, cultura e audiovisual, cultura e comunicação, então ela define também um escopo e principalmente ela diz que esse programa, a Política Nacional Cultura Viva, ela beneficia a sociedade, porque é uma ação em que você tem como parceiros os pontos de cultura, os pontões de cultura, os pontões de cultura articulando os pontos, articulando lideranças, os mestres, os agentes de cultura, os pontos de cultura e ao mesmo tempo eles vão estar reunidos num grande cadastro. Então, primeiro ele dá visibilidade a esse conjunto da sociedade brasileira que faz cultura. Ao mesmo tempo ela define que eles são alvo de uma política de fomento, então a gente tem que estruturar uma política de fomento, essa política de fomento vai desde o financiamento, a gente pode discutir até espaço público, formação, bolsas, o Vale Cultura, por exemplo, aí poderia ser uma política de fomento, quer dizer, construir essa política de fomento. E ela define quem é o, porque a sociedade é muito grande, quem é um recorte prioritário dessa política. Então, o recorte prioritário são aqueles grupos historicamente excluídos do acesso à política pública ou que tem na sua identidade cultural um elemento muito importante que não deve ser ameaçado. Então, você poderia dizer que a questão dos quilombos, a cultura indígena, a identidade cultural é uma questão importantíssima para o conjunto do exercício dos direitos daquela comunidade. Então, ela define um escopo e ela institucionaliza para estados, distrito federal e municípios que é uma política que todos têm responsabilidade. E para quem não estava acompanhando o nosso programa no primeiro bloco, a gente está falando aqui também sobre um livro que foi lançado recentemente pelo IPEA e que trata do programa Cultura Viva. O Frederico está com ele aqui e vai mostrar para vocês. Olha aí, o nome do livro é Linhas Gerais de um Planejamento Participativo para o Programa Cultura Viva. Bom, Frederico, eu queria que você falasse um pouco sobre os detalhamentos que aparecem nesse livro. Vocês fazem um redesenho, não é isso? Do Programa Cultura Viva. Fala um pouco sobre isso. O redesenho, na verdade, ele tinha como objetivo básico fazer uma grande conversa com a sociedade civil com os pontos sobre os problemas enfrentados pelo programa. Então, a ideia do redesenho, talvez o nome não tenha ajudado muito porque deu uma ideia de uma remodelagem do programa, mas na verdade não era isso. Era um aperfeiçoamento. Era um aperfeiçoamento. Era, na verdade, tratar os vários pontos, que eram pontos problemáticos, sob vários pontos de vista, do ponto de vista do gestor, do ponto de vista de uma visão organizada sobre política pública, de um ponto de vista mais analítico e do ponto de vista também da sociedade civil. Então, na verdade, ele não era exatamente um redesenho. Ele era, na verdade, um olhar mais densificado para cada um dos problemas. Então, a gente já colocou aqui, a Márcia já abordou isso também. A gente tinha vários pontos que deveriam ser melhor explicitados. A gente ia ter uma ampliação, uma federalização do programa, que agora é um programa nacional, e a gente precisava pactuar alguns dos conceitos que eram meio flutuantes na época. O conceito de ponto, o conceito de pontão, algumas estratégias do programa para fazer um acompanhamento mais rotineiro das ações que estavam sendo feitas na ponta. Então, a gente tinha várias questões que a gente queria abordar. Talvez o nome redesenho tenha sido muito feliz, mas no final das contas, a ideia era essa. Era ter uma pactuação com a sociedade civil sobre como enfrentar alguns dos problemas. E foi o que aconteceu. Na verdade, mesmo diante de algumas dificuldades até de comunicação com relação a esse processo, poderia ter sido mais amplo, mas também existia uma limitação operacional nessa questão toda, porque a gente tinha que lidar com a perspectiva de melhoria enfrentando os problemas já que estavam acumulados. Então, era fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se abriu uma perspectiva a partir do redesenho de precisar caminhos mais objetivos de como a gente podia trilhar com maior segurança de política pública esses caminhos. Então, a pactuação com os estados e com os municípios, por exemplo, durante esse processo que hoje agora está, a partir da política, se concretizando com novos convênios. Então, isso tudo nasce de uma maneira mais precisa a partir do redesenho. Márcia, quanto ao público-alvo do programa Cultura Viva, tem como a gente definir esse público-alvo? De que forma que esses projetos têm dado também uma visibilidade a grupos sociais mais vulneráveis e mais marginalizados na sociedade? Olha, o público de recorte prioritário é justamente esses segmentos. A gente vai começar pelos povos e comunidades tradicionais, como um público-alvo, a cultura popular, a cultura de raiz, a questão ligada às linguagens artísticas de uma maneira geral, o teatro, a arte, a cultura digital, que é uma característica de todos os pontos, a questão da inclusão digital e da participação no mundo digital com esses conteúdos. o público-alvo no sentido das questões ligadas a segmentos vulneráveis com relação aos seus direitos humanos. Então, a gente teria aqui o LGBT, o segmento, a questão da mulher, a questão de gênero, a questão do idoso, a questão da criança. Então, é um programa... A cultura, na verdade, ela tem interface com todo o conjunto da sociedade. Agora, são os segmentos que demandam questões de uma atenção mais específica, buscar uma equidade desse acesso. porque, geralmente, a produção cultural, ela estava sempre muito ligada aos grandes espaços, aos grandes espetáculos, né? E essa cultura que é feita no dia a dia e que, muitas vezes, é a cultura que o Brasil se apresenta lá fora, porque quando o Brasil se apresenta para o mundo, na Rio Mais 20, nos grandes momentos, o que ela mostra? A cultura popular. Então, na verdade, é o reconhecimento dos direitos dessas, do conjunto de uma sociedade que faz a identidade nacional, que participa, né? De um conjunto de identidades que formam uma grande identidade nacional. Frederico, a gente tem um perfil sócio-demográfico dos responsáveis pelos projetos contemplados pelo Cultura Viva? Olha, a gente sabe mais ou menos do que trata o programa, em termos de público, né? O perfil sócio-demográfico é menos importante do que isso que a Marcia acabou de colocar, né? A gente tem comunidades, a gente tem indígenas, a gente tem quilombos, a gente tem um problema básico da homofobia, né? Ou seja, a gente tem uma série de questões e, de alguma forma, são tematizadas dentro do programa. No primeiro momento, a gente tinha um olhar para que esse programa se voltaria para a juventude. A gente viu que não é nada disso, né? Um programa bastante universal do ponto de vista de quem ele atinge e é bastante universal também do ponto de vista das áreas temáticas com o qual ele lida. Então, o mais importante que o perfil sócio-demográfico é essa abrangência com relação ao fazedor de cultura, né? Após um período de apoio aos pontos de cultura, existe aí, Frederico, uma perspectiva dos atores que estão envolvidos nesses pontos de cultura, foram beneficiados pelo programa? Uma possibilidade deles adquirirem mais visibilidade para ter acesso até a outras formas de financiamento cultural? Olha, eu acho que já tinham acesso, né? Inclusive, a gente fez um trabalho tentando mapear qual era a importância do programa, hoje, política nos pontos de cultura, se eles conseguiam se mobilizar para se articular com outras formas de financiamento. Isso, para a gente, é super claro. Então, quando a gente fala que as estruturas dos pontos ou das associações que se transformaram em ponto são estruturas muito complicadas, a gente está querendo mais ou menos dizer isso, né? Eles já tinham acesso a outros recursos. A inserção no programa também facilitou o acesso a outras formas, a outras fontes de recursos. E eram associações, em alguns casos, que já tinham uma vida cultural muito intensa, né? Então, a gente pode dizer que essa dinâmica de acesso a outras fontes já existia e eu acho que agora, provavelmente, está sendo potencializada, né? Ampliou-se, né? O acesso aos recursos públicos, né? A gente, eu não tenho aqui um diagnóstico para falar, precisamente, como é que esse acesso era antes e depois. A gente sabe que esse acesso se ampliou e que o fato de ser reconhecido como ponto de cultura traz uma possibilidade de maior acesso a esses recursos. Então, a gente tem casos, por exemplo, de pontos de cultura que, mesmo depois do financiamento do programa, ele continuou ativo e recebeu outros apoios da prefeitura, porque foi mais reconhecido. Então, essa visibilidade acontece a partir desse reconhecimento. E agora, com o cadastro, isso vai ser um acesso, porque as entidades vão ser certificadas e vão estar visíveis no cadastro na internet. Então, mais um aumento de visibilidade. Agora, a lei de incentivo, que é a lei do Rouanet, por exemplo, ela ainda é uma lei que está muito limitada para os grandes produtores. O que a gente tem que, agora, internalizar... E também para quem sabe fazer um projeto. Exatamente. Então, a ideia, agora, é internalizar... Você sabe que tem um ou outro ponto de cultura que já acessa a recurso da lei Rouanet. Isso é possível. Agora, tem que ter uma visibilidade, no sentido de vontade, do ponto de cultura, e tem que também abaixar os preconceitos com relação aos incentivos fiscais. É, e na verdade, assim, a captação para o campo da diversidade é uma captação difícil. Então, a gente tem, por exemplo, muitos projetos que têm grande aderência a essa política, que são aprovados para fazer a captação, porque a lei Rouanet, ela autoriza uma captação. Ela não financia diretamente, ela faz a renúncia fiscal financiar. Então, a dificuldade, por exemplo, de um projeto LGBT conseguir captação, ele pode até ser aprovado. Então, o sentido, a política nasce, o programa nasce, inclusive, para ampliar a possibilidade de financiamento justamente para os grupos que têm grande dificuldade de acessar o incentivo, que está grande, parte dele concentrado na região sudeste, também, né? A nova lei que está no Senado, que é o ProCultura, que propõe uma equidade maior com relação a essa questão. Então, ela amplia a base de financiamento desses grupos e, com isso, as condições de atividades, né? Sim. Agora, em relação aos diálogos com a sociedade civil, né? Os pontos de cultura, eles ajudam a dar mais visibilidade a algumas demandas muito específicas? Olha, os pontos de cultura hoje, eles... O programa nasce de uma gestão compartilhada. Ele nasce em permanente diálogo com essa sociedade que produz cultura. No sentido de que, juntos, Estado e sociedade desenhem a melhor maneira de operar e reconhecer esses direitos e fornecer essas condições de produção, de acesso, de formação cultural. Essa parceria, desde o início, ela é feita. Aí se criou a Comissão Nacional de Pontos de Cultura, né? Que hoje, no processo de regulamentação, é a instância reconhecida nesse processo de diálogo. Mas aí se demanda aí todo um processo de representação e, ao mesmo tempo, de instâncias, mas também que converse com o Sistema Nacional de Cultura que está em implementação. Você tem conselhos estaduais, cultura, conselhos municipais, o Conselho Nacional. Como é que esse conjunto, que dialoga diretamente com a política, interage? Então, hoje a gente vê, por exemplo, que o empoderamento é real porque você vê pontos de cultura no colegiado de teatro, pontos de cultura no colegiado de literatura, né? Ponto de cultura dentro do representante no Conselho Nacional de Política Cultural. Então, há um processo de empoderamento a partir dos fóruns, das teias. A gente fez uma grande teia nacional esse ano, não só com os pontos de cultura, mas também com as redes da diversidade. Tem mais de 5 mil iniciativas que foram premiadas, não como pontos de cultura, mas que são iniciativas que falam para esse campo. E agora há uma maior representação desses grupos na participação com o Estado. Nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço muito a participação de vocês dois, Frederico Barbosa e Marcia Hollenberg, aqui no Panorama IPEA. Foi um prazer receber vocês. Muito obrigada também. Esperamos voltar, né, Fred? Estão convidados sempre. Obrigada. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. O Panorama IPEA fica por aqui.